Uma história de amor é algo que nunca morre. Bem-vindos a mais um Fred Sem Edição, que é um quadro aqui no canal que eu sento, ligo meu celular e não tem nenhum corte de edição, que a gente senta e conversa com profundidade. Como você sabe, o Fred Sem Edição já teve quase 300 episódios, fazia muito tempo que eu não fazia e eu resolvi voltar pra ter essa conexão com vocês. Eu fiz essa semana o Fred Sem Edição, eu falei, pô, o pessoal gostou, teve muito comentário, resolvi fazer mais um. E o Fred Sem Edição, a troca pra ele continuar a existir é o seu comentário. É um quadro que eu demando de comentário, eu gosto de ler, então já te prepara pra deixar um comentário no meio, no final desse vídeo, porque é muito importante pra eu ler. E se você quer essa conexão mais próxima, eu também quero. Então vamos para hoje conversar sobre isso, sobre uma história de amor nunca morrer, que eu acho isso uma das coisas mais bonitas dessa vida. Quando eu digo que uma história de amor nunca morre, eu quero dizer que a oportunidade de viver sobre amor, viver o amor, é uma capacidade que a gente tem de imortalizar aquele sentimento na gente, de a gente ter o prazer de ter vivido. Quando você entende que o amor, que o sentimento, sejam eles de relacionamentos, sejam eles familiar, seja como for, não é sobre ser recíproco com a outra pessoa, não é sobre dado certo, durado um ano, cinco ou dez, mas muito também sobre a capacidade de a gente ter sentido, sobre a gente olhar e falar, eu amei, eu vivi, eu me entreguei, eu imortalizei um sentimento de amar, eu tive essa experiência enquanto vida, e isso pra mim é muito válido. E quando eu digo que uma história de amor não morre, é que por mais que a pessoa se vá, por mais que a pessoa se distancie de nós, e quando eu falo não é de um amor romântico, é de um amor de pai, de mãe, de irmão, de família, até de um relacionamento, do amor da nossa vida, não estou falando de um namoro de seis meses, de um ano só, eu digo de um amor, de alguém que marcou a nossa história, de alguém que a gente olha, e o sentimento, eu quero que você preste bastante atenção, o sentimento do amor, como eu falei, seja ele romântico ou não, é olhar e falar assim, que bom que nessa oportunidade dessa vida, que eu tenho de viver esses 70, 80, 90 anos que for, eu tive a oportunidade de te encontrar, mesmo que a gente não esteja mais junto, mesmo que essa pessoa tenha partido para o céu, mesmo que as coisas não estejam mais aqui, mas eu pude te ver, eu pude me conectar, eu pude me divertir, como eu sempre falo para vocês, em vários livros eu cito isso, quando me perguntam o que eu acho da vida, eu falo que a vida é uma possibilidade de encontro, encontrar quem a gente ama, e falar que bom, que nessa vida, eu pude ter, pô, o Fred ali para ouvir um vídeo, pô, eu gostei muito de ouvir a música dessa pessoa, tive minha mãe, meu pai, eu namorei essas pessoas, eu trabalhei nesses lugares, essa foi minha história, essa foi minha vida, minha vida teve esses amores, essa família, essas relações, essas pessoas que eu me conectei na arte, e foi isso, essa é a experiência, essa é a oportunidade de a gente amar e se sentir amado, então quando você se desprende, só do fato de, será que o outro me amou ou não, mas sobre como eu amei, como eu me abri para mim mesmo, para a possibilidade de eu sentir aquele sentimento, de como a capacidade de viver as emoções, revela coisas lindas, sobre como eu enxergo a vida, entende? Então, uma história de amor, ela se perde no tempo, no sentido físico, mas ela sempre está dentro de nós, sabe? Alguém que a gente se despede, na verdade nunca se vai, vai para o céu, embora, no céu como metáfora de se despedir, como dizia o meu avô, antes de falecer agora no começo do ano, a gente vai para o pijama de madeira, que é o caixão, ele falava assim, eu sempre vou estar aqui, meu pai está comigo até hoje, meu avô está comigo até hoje, as lembranças, as histórias, a oportunidade de ter vivido, então quando a gente dá sentido a isso, e não se prende só, cadê a pessoa, por que você foi embora, por que você não está aqui, mas olha um lado, de não chorar só a morte, mas queimar de saudade, entender que essas lágrimas adubam, o sentimento de prazer e amor, aí que a vida faz sentido, entende? Quando a gente sai desse sentimento, só de por que não ficou comigo, por que foi embora tão cedo, por que, por que, por que, e a gente começa a agradecer, que bom que eu vivi, que bom que eu falei, que eu queria ter falado, que bom que eu me abri, que bom que eu tive a oportunidade, de sentir o amor, nessa vida, a vida é curta demais, para a gente, não falar que é umas pessoas, que precisam ser amadas, no momento que a gente está vivendo, então essas histórias de amor, sejam elas tristes, ou não, sejam elas superadas, ou não, elas são histórias de amor, e é assim, que a vida, se desenha, então por mais, que não seja como você imagina, foi, e que bom que você viveu, que bom que você entregou, olha mais sobre você, entende? Não sobre o outro, mas como você se entregou, a si mesmo, na possibilidade de amar, eu olho para mim, e falo, Fred, você abriu teu coração, você foi honesto, com as tuas emoções, e nada, é maior que isso, o outro, é o outro, se não foi, se poderia ter sido mais, ou menos, a minha parte eu fiz, e nessa oportunidade, de presenciar, nessa terra, a capacidade de amar, eu tirei nota 10, porque, por mais que eu tenha acertado, errado, eu fui honesto, com as minhas emoções, eu fui honesto, com o que eu senti, e nenhuma história, de amor dentro de mim, vai deixar de ser, uma história de amor, só porque não terminou, como eu imaginava, e como eu projetei, o amor, ele é o que é, nem sei, porque eu gostaria que fosse, e está tudo bem, é isso, eu queria, hoje o Fred, sem edição, mais lírico, porque eu estava mais sensível, escrevendo algumas coisas, e até estava escrevendo um texto, um pouco sobre isso, e eu falei, me deu um insight, eu ligo a câmera, falo, e coloco para vocês, espero que vocês tenham gostado, mais um Fred sem edição, se você gostou, como eu falei, deixe um comentário, que é extremamente importante, e no primeiro link na descrição, você tem acesso a todos os meus livros, e todos os meus cursos, Fred, eu quero muito ler um livro seu, fazer um curso seu, primeiro link na descrição, tá bom, e deixa um comentário, que essa para mim é a troca, que a gente tem, no Fred sem edição, eu quero comentário, e eu gravo, com essa espontaneidade, e com essa troca energética, tá bom, um beijo, se cuida, e amanhã tem vídeo de novo, beijo, e aí, Obrigado.